Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, ele é mais uma leitura de um artigo que eu postei no nosso site residentevodatabase.com, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, um vídeo extra pra vocês porque esses dias apareceu uma foto que enlouqueceu a internet, um suposto ícone de Resident Evil Village no banco de dados da Steam, onde Chris Redfield aparece metade homem, metade lobo, com o olho amarelo. Mas será que é exatamente isso que a imagem quer demonstrar? Antes de começar a falar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e por favor compartilhar com seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Primeiramente, que este seria um spoiler grande demais pra estar justamente no ícone de jogo na Steam. Vocês não acham não? Então talvez essa imagem seja algo mais implícito. E os próprios produtores, assim que o Village foi anunciado, falaram sobre o lado dark do Chris. Esse lado dark que, na verdade, todos nós temos, por mais bestial que seja, também pode surgir em uma figura heróica. Ou seja, os personagens estão ganhando cada vez mais camadas. E a gente já viu esse lado bestial do Chris surgir antes. Em Resident Evil 6, quando ele tá lidando com o trauma de perder sua equipe toda pra uma suposta Ada Wong, ele age impulsivamente, ele tem atitudes egoístas e suicidas, ele fica diminuindo o Pierce Nivens o tempo todo a um mero soldado, um aprendiz, ele se coloca como o líder, alguém superior, ele inferioriza o Pierce toda vez que ele tenta botar razão em sua mente. Então, não seria a primeira vez. Uma outra explicação bem simples é que essa imagem seria um resumo do que a gente vai enfrentar no jogo. Pessoas e lobisomens. Homens fundidos em lobos graças a mutações genéticas. E, claro, o pior lado dos seres humanos, que é algo que a gente vê desde o início da saga. Também não seria a primeira vez. Além disso, a Capcom quer que a gente acredite que o Chris é um vilão mesmo nesse jogo. E ao colocar essa cena sem contexto, dele atirando na Mia logo no primeiro trailer, é um bait que chama, né gente? De qualquer forma, o bom de um jogo inédito é justamente isso. As possibilidades que estão em aberto e o quanto a gente pode especular em cima disso. E como a obra é da Capcom, e ela tem a liberdade criativa de fazer o que bem quiser com ela, pode ser que ele esteja infectado mesmo? Pode. Mas essa geralmente é uma teoria bem recorrente na comunidade. Muitas pessoas acham, por exemplo, que o Leon S. Kennedy fica dando aquelas piruletas lá no Resident Evil 4 porque ele foi infectado no Gaiden. Sendo que no Resident Evil Gaiden... O Resident Evil Gaiden nem é canônico, gente. E nele, na verdade, o Leon morre e ele é substituído pela arma biológica chamada Amoeba, que pode simular formas humanas. Então o que resta pra gente é aguardar o jogo sair, mas sim, essa fase de especulação é realmente bem gostosa. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que essa imagem significa? Na minha opinião, sabe o que que significa? Aquela frase que diz, o homem é o lobo do homem. Pra mim, é isso que essa frase significa. Eu não acho necessariamente que o Chris vai se transformar em um lobisomem e que ele é o vilão. Eu acho que o Chris, ele tá muito mais como uma pessoa que tá naquele limiar entre o herói e o anti-herói. E ele não é nenhum dos dois e isso que eu acho muito interessante. Eu acho que o Chris, ele é o Chris. Nesse ponto, ele deixou de ser um lendário o Chris, mas ele também não é um anti-herói. Ele só tá fazendo aquilo que ele foi mandado fazer. Ele está agindo no automático. Gente, eu quero saber então de vocês. Então deixem nos comentários tudo o que vocês acharam desse vídeo, tudo o que vocês acham sobre esse tema. E não esqueçam de nos apoiar, seja no padrim.com.br barra residente ou database, seja aqui no YouTube, clicando no botãozinho seja membro a partir de R$2,99 por mês, ou dando o seu sub lá na plataforma roxa, cujo link está na descrição e também nos cards, pra que você possa nos ajudar a continuar desempenhando esse trabalho que a gente faz. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha dado certo. E tchau! 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 Tchau!